Música Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade e tradição da marca Caloi. A linha Fitness da Caloi foi projetada para ajudar você a se exercitar com segurança e comodidade. Um passo importante na busca de uma vida mais saudável através da atividade física. Com estilo e modernidade no design, este equipamento traz recursos sofisticados que possibilitam caminhar e correr, resultando em um trabalho aeróbico intenso, com menor impacto e muito conforto. Agora, antes de montar sua esteira, vamos entender um pouco mais do produto. A esteira é composta dos seguintes componentes. A lona, o monitor, a varanda, a carenagem, os apoios laterais e o protetor do rolo traseiro. Para a montagem, siga os seguintes passos. Posicione a varanda na vertical. Encaixe o manípulo na chapa de fixação da varanda, apertando-o bem. Conecte o cabo multivias e o cabo sensor de velocidade, atentando para a correta conexão dos plugues. Cuidadosamente, introduza o excesso do cabo multivias e do cabo sensor de velocidade para dentro do rebaixo do suporte do monitor. Fixe o suporte do monitor na varanda com os dois parafusos, apertando-os bem com uma chave de fenda ou Philips. Uma explicação detalhada das funções do monitor, você encontrará no manual do uso do produto. Agora, vamos aprender um pouco como você deve usar a sua esteira. Para variar a intensidade do seu exercício, a inclinação da esteira pode ser ajustada através da articulação traseira, que permite ao usuário utilizar dois níveis de inclinação. Para o nível máximo de inclinação, posicione a articulação traseira voltada para a parte de trás do produto. Para o nível mínimo de inclinação, posicione a articulação traseira voltada para a parte frontal do produto. Regule a inclinação de forma a atingir o batimento cardíaco adequado em função da velocidade desejada para a caminhada ou corrida. Para melhor entendimento, a regulagem de inclinação funciona para simular subidas. Ao iniciar o exercício, conecte a chave de segurança no painel e o clipe em sua roupa. Se algo errado ocorrer durante o exercício, a chave sai e a esteira para imediatamente. Em seguida, pressione a tecla mais para ligar a esteira e mantenha pressionada até alcançar a velocidade desejada. Comece o exercício caminhando com velocidade e esforço baixo por 5 minutos, para o aquecimento, ativando a circulação e liberando oxigênio para os músculos. A velocidade ideal é medida por meio de uma análise da faixa de batimentos cardíacos adequada para a faixa etária e condicionamento físico de cada pessoa. No manual, você também encontra uma explicação detalhada de como medir e controlar sua faixa de batimentos cardíacos, caso seu produto tenha essa função. Agora que você já conhece melhor o seu aparelho e como deve utilizá-lo, é muito importante lembrar. Antes de iniciar qualquer atividade física, consulte sempre o médico. A prática regular de exercícios físicos é uma das melhores maneiras de preservar sua saúde. Motive-se e fique em forma com a linha Fitness da Calói. Motive-se e fique em forma com a linha Fitness da Calói.